E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes de UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro A segunda a seguida Irmão, se não for sofrido não é Vasco Estranho quando o Vasco fizer 3x0 no primeiro tempo Porque vai ser sofrido até o final E foi assim, cara, aquela bola que o Léo Jardim salva, que o jogador do Bahia perde no final Eu estava lá no estádio, eu já estava entregue, já tinha pensado, pô, foi o gol, já era Mas não, o Vasco conseguiu se salvar, sofrendo até o último segundo de jogo E saiu com os 3 pontos, que é o que importa, que é o que interessa Primeiro tempo do Vasco, muito bom, fantástico Se o Vasco repetir o que fez no primeiro tempo, no decorrer dos próximos jogos no Campeonato Brasileiro Conseguir manter por um tempo maior do que manteve nesses primeiros 40, 45 minutos Cara, o Vasco vai ter um futuro promissor nessa competição E provavelmente vai conseguir pegar uma vaga na pré-libertadores Porque o Vasco iniciou muito bem esse jogo contra o Bahia Time todo do Vasco, compacto, marcando pressão, atacando, ganhando segunda bola Se mantendo no campo de ataque Não dando oportunidades de gol ao adversário E criando chances de gol para o fusão Finalizando para o gol, dando opção de passe Um Pae voando dentro de campo Querendo muito, mostrando que, cara, ele quer ficar realmente no Vasco E ele sabe que ele precisa de boas atuações Com as atuações, vem os elogios Acalma o ambiente E a torcida vai apoiar ele até o final Dois gols hoje de Dmitry Pae Poderia ter feito um hat-trick Mas ali no segundo tempo, já estava meio cansado Acabou perdendo uma oportunidade de gol Mas o Vasco poderia ter feito um jogo hoje mais seguro E não ter sofrido até o último segundo contra o Bahia Porque mesmo o Bahia fazendo dois gols O Bahia em nenhum momento assim do jogo Você fala, cara, vai sair um gol do Bahia Não, o Vasco faz 3x0 O Vasco faz 1x0 com o gol do Emerson Rodrigues O Vasco já estava melhor na partida Estava conseguindo recuperar a segunda bola Estava se mantendo no campo de ataque Estava conseguindo envolver o Bahia Estava sendo mais intenso e correndo mais do que o Bahia Estava fazendo um grande jogo com o Matheus Carvalho O Galdami jogando muito bem Quando vai mal a gente critica Mas quando vai bem a gente precisa elogiar E eu já fui muito crítico de Matheus Carvalho Já fui muito crítico também do Galdami Mas hoje eles jogaram muito bem O Emerson Rodrigues estava conseguindo dar velocidade Pelo lado esquerdo O Puma estava conseguindo fazer jogadas perigosas Pelo lado direito O Paulo Henrique estava bem no jogo O Michael e o João Vitor faziam uma grande partida Ganhando todos os duelos O Lucas Piton com liberdade Para sair da lateral Jogaram um pouquinho mais por dentro E o Bahia sendo esse cara decisivo Sendo esse jogador que o Vasco espera dele Que ele sempre faça isso e ele fez hoje Então o primeiro gol do Vasco Sai no chute do Puma O Marcos Felipe dá rebote O Emerson Rodrigues O Rivaldo do Vasco vai e faz o gol Primeiro gol que dá aquela desafogada São Januário vem junto E o Vasco rapidamente consegue um pênalti Em cima do Rayan O Vasco vai lá com o Paia E o Paia é muito calmo cobrando um pênalti né irmão É o melhor batedor de pênalti do Vasco Aí coloca a bola onde quer Faz 2x0 o Vasco E muito rápido depois o Vasco Lá para os 32 minutos também Do primeiro tempo E já faz o seu terceiro gol Com a linda finalização do Paia de esquerda E aí depois que o Vasco fez o terceiro gol Nesse meio tempo também O Vasco teve chance de fazer outros gols Então poderia ter sido 4x5 Nesse decorrer de tempo O time do Bahia estava perdido Não conseguia sair de trás Não conseguia trocar 3 passos O Vasco ganhava todos os duelos Tanto que o Rogério Ceni Corre para fazer substituições Ele pensa Pô meu time vai acabar tomando Aqui no primeiro tempo 5x6 do Vasco Ele corre Faz substituições Dá uma oxigenada No time do Bahia Acalma um pouco os animos Também do time do Vasco Já que entram jogadores descansados Contra os jogadores do Vasco Que já tinham corrido o primeiro tempo todo E uma bobeira Basta um segundo Para o Bahia fazer o gol Nos 40 minutos Do primeiro tempo Uma bobeira A zaga do Vasco Acaba dormindo O Luciano Rodrigues Nem alto Faz um gol de cabeça O Lucas Piton Dá um pouco de espaço Para o Demir fazer o cruzamento E sai o gol do Bahia E aí claro Vem Já um clima um pouco mais Porragem Está 3x0 Agora está 3x1 O segundo tempo O Vasco Para mim Teve uma boa postura Por grande parte Do segundo tempo Porque Eu sei que a torcida do Vasco Queria Faz logo o quarto Para matar o jogo Mas tem momentos da partida Que você precisa saber Cadenciar Você precisa saber Trocar de lado Você precisa manipular O seu adversário Você precisa temporizar O jogo Você não precisa Atacar o tempo todo Quando você está com a vantagem O Vasco fez isso Bem em alguns momentos Mas quando não conseguiu fazer Perdeu uma bola E o Bahia conseguiu Uma transação rápida Fazer o seu segundo gol Na partida Mas o Bahia não estava bem No jogo O Vasco estava melhor No jogo naquele momento Do que o Bahia Você pegava o segundo tempo Cara o Vasco Estava meio que controlado O Bahia não fazia Uma atuação De botar a bola da trave Lance de perigo Caracá Com o Léo Jardim Não E aí também óbvio Depois que o Vasco Perde algumas oportunidades De gol Essa mesma do Bahia Que foi um lance Que o Maxime Domingos Recupera a bola Da Alex Teixeira Eu até acho Vendo lá do estádio Eu ainda vou rever aqui com vocês Que era uma bola Pro Alex Teixeira Ter rolado Pro Maxime Talvez ele faria O vovó no segundo palco Com o Bahia Ou até finalizaria Pro gol Mas aí Uma tomada de decisão De um jogador Experiente Do time do Vasco Que era o Alex Teixeira Que tinha entrado No lugar do Rayan Que fazia um bom jogo Rayan Brigando Lutando O torcedor do Vasco Pede muito o Rayan Isso é vontade Hoje ele teve vontade Se entregou Os 110% E o Vasco Perdeu com as oportunidades De matar o jogo Na segunda etapa Mais importante foi o XM Com os 3 pontos Bom jogo também Do Maxime Domingos Entrou bem na partida Por mais que ele tenha errado O passe Que acaba ocasionando O gol do Bahia O Maxime Fechou bem espaço Trabalhou bem a posse de bola Manteve o Vasco No ramo de ataque Em alguns momentos Com certeza Teve orientação Do Rafael Paiva Para ele não ficar buscando O gol o tempo todo Cadencia Toca de lado Troca passes Mantém a posse de bola Isso é uma orientação Do treinador Também é já uma característica Do Maxime Que não é um ponta de origem É um jogador Que é volante Mas que está jogando na ponta Então isso tudo conta Para ele ser ou não Agudo no time do Vasco Entrou também O Maxwell O Alegria Que tentou fazer Algumas jogadas de perigo Correu-se esforçou Eu só acho que o Rafael Paiva Acabou demorando demais A colocar o Jair na partida Eu sei que o jogo estava pegado Mas o Jair é um jogador Também que tem essa capacidade De retenção de bola No meio de campo Ele também depois Acabou colocando esforça E o Vasco segurou Com uma grande defesa Do Léo Jardim Vitória do Vasco São Januário Tem que ter aquele selo De defesaça Do Léo Jardim Senão não é vitória Do Vasco Também meus amigos Mas esse é o momento De comemorar Que o Vasco está vendo A tabela E pode sim Brigar aí Por uma vaga Nessa pré-libertadores Vamos ver Como é que foi A vitória Do nosso Vasco Da Gama contra o Bahia Grandes contestações Mas aqui Mas aqui eu já tenho Outro Essa bola aqui O Emerson Rodrigues Tinha que ter finalizado Por que ele não finalizou Cara Porque ele deixou Essa bola passar E depois quase Saiu o gol do Vasco Marcos Felipe salva Mas olha isso Dava pra ter saído Do gol nesse lance Depois desse primeiro lance De perigo do Vasco Aí o time começou A jogar muito bem Percebam Percebam O Galdame se encontra O passe entre linhas Que é um passe Muito importante E o Puma Consegue conectar No Ryan Essa bola pro Ryan Disputar lá na frente E o Ryan Tava vencendo Grande parte Desses duelos Lá no campo de ataque Esse lance aí O Juiz não deu nada Porra Caralho Fala também pra vocês Arbitraem É muito sem critério Tem muito jogo Que lhe dá Que eles dão Esse tipo de lance Como falta Com o pé alto Em outros jogos Não Chega a ser ridículo Esse lance do João Vitor Muita calma Girou pra cima Do Tassiano Saiu jogando Cabeça em pé E é isso que é o Vasco O Vasco Tem que desfrutar De jogar bola Tem que ter prazer De jogar futebol Esse time do Vasco E pra ir flutuando Dentro de campo Fazendo o passe No Emerson Rodrigues Essa bola vai voltar No Puma E aí vai sair o gol do Vasco Galdames recupera A posse de bola do Vasco Ganha a segunda bola Mantém o time No campo de ataque O Puma meio que Se atrapalha Ele Deu uma titubeada De não tocar No Paulo Henrique O meio se abre pra ele E o Puma tá com esse chute Dele de esquerda Que tá entrando bem Esse chute dele E aí o Emerson Rodrigues No rebote Finalizar pro alto E faz o gol E aí mandou o grid Na comemoração É Básico neles Bom chute do Puma O Puma vem fazendo Boas partidas E fazendo boas atuações Cresceu muito De produção Jogando aí Como ponta No time do Vasco Gol do Emerson E é um jogador Que tenta o tempo todo Mais uma jogada Do Pae Quando o Pae Tem liberdade Pra jogar E aí o pênalti Em cima do Rayan Pênalti bem marcado O juiz Não titubeou Marcou o pênalti Aí do Canu Em cima do Rayan E o Pae Cobrando pênalti É sacanagem Eu não fico nem com medo Dele errar O Pae não erra pênalti E meteu a comemoração Aí Que nem deu pra ver Mas Tentar entender Qual foi a comemoração Do Pae Apagando fogo Acendendo e apagando fogo Foi isso? O que vocês entenderam Nessa comemoração Do Dmitry? É sinistro Irmão Se esse cara Tivesse uns Quatro anos Aí Três anos a menos Ninguém é segurado No futebol brasileiro O Bahia Tava perdido O Vasco Colocou o Bahia Na roda Nesse momento Do jogo Mas não conseguia Fazer nada Não conseguia Ser perigoso De forma alguma Defesa tranquila Do Léo Jardim Esse lance Ele dá Continuidade de jogar Do time do Vasco Saiu tocando lá de trás Vocês viram? Isso é o Vasco Saiu tocando lá de trás Cabeça erguida Bola vem de um lado Pro outro Vem no Puma Tentativa de cabeça Do Matheus Carvalho A cabeça Até saiu fraca Mas vocês viram Como o Vasco Criou lá de trás Vocês viram como é Que o Vasco Quando quer jogar futebol Joga olha aqui Mais uma triangulação Bem feita Emerson Rodrigues Lucas Piton Um vai encontrando o outro Isso é Vasco da Gama Bola vai de um lado Pro outro Vem no Puma Dá no Rayan Cara Esse lance aqui Pelo amor de Deus Eu falo O Rayan perdeu Mas se é um verrete da vida Era caixa Meu amigo E o Matheus Carvalho Que lutou Que se esforçou hoje Tem alguns jogos Que eu acho Que ele entra Meio que sonolento Mas tem alguns jogos Que o Matheus Carvalho Ele entra com a raça Com a vontade Que é difícil de segurar E aí o gol do Pai Nem dois Marcos Filipe pegavam Essa bola O chute ali Surpreendente do Pai Rasteiro no cantinho Que golaço Que tapa do francês Alelebrei Pai Dmitri Pai 3x0 Vasco Olha esse vacilo Na marcação Né cara O Piton Dá um pouquinho De espaço E olha aqui Cara Os dois zagueiros Do Vasco Ficam plantados O gol do Luciano Já teve algum momento Para vir para o Vasco Não veio Vasco não pode levar Um gol desses Com seus dois zagueiros Dentro da área Contra um jogador Sua última adversária Ele tem que encurtar espaço Tem que ver a movimentação E o jogo vai para o segundo tempo Eu acho que o Vasco Consegue cadenciar Bem a partida Consegue temporizar Bem as jogadas Não se afoba No segundo tempo Claro Tenta jogar Mas Sabendo que tem a vantagem Você não precisa correr Desesperado Para fazer o gol Quem está desesperado É o Bahia Deixa o desespero Para eles Deixa eles Ficarem afobados No jogo O Vasco Não precisa ficar afobado E lance ali do Michael Que pediram Segundo amarelo Mas não Eu senti que o time do Vasco Deu uma cansada amostra Em alguns momentos No segundo tempo Se vocês tiveram Essa mesma Percepção Eu vi o Puma Afogando Ficando cansado Eu vi o Emerson Rodrigues Muito cansado Também O time correu muito Na primeira etapa Teve intensidade Uma rotação de jogo Muito alta E hoje o Vasco Não tinha tanto Banco de reservas Se você pegar Para analisar Não tinha tantas opções O Michael Foi Cirúrgico Nesse corte O Michael Foi sacanagem Esse corte do Michael Sem brincadeira Que baita corte Do Michael Essa substituição Do Ademir Foi para dar um pouco Mais de De peso Nessa ponta Para parar Com as subidas Do Lucas Pretão Estava tendo Muita liberdade Então quando o Rogério Você não faz Essas substituições É para tentar Consertar o Bahia Maxime rouba Essa bola Cara Eu quero ver agora A percepção Daqui Ele dá o passe No Bahia O Bahia Demora um segundo E perde a bola Mas esse passe Eu acho ainda Que era no Maxime Maxime estava de cara Para o gol Vindo ali livre E depois Talvez o Maxime Faria o passe Para o Bahia Fazer o gol Debaixo das traves Mas o Maxime Entrou bem também No jogo Tentativa de passe Segundo do Bahia O Maxime Recupera de novo Dessa bola Alex Teixeira O Alex Teixeira Sem tempo Ali de bola O Alex Teixeira Correu Se esforçou Eu não vou mentir Ele correu Ele tentou Ele lutou Ele brigou Mas há muito tempo Sem jogar Em alto nível Ele deram impedimento Não sei se estava Ou não Do Alex Teixeira Examento horroroso Do Bahia E aí O segundo gol Do Bahia Ademir Fazendo gol Um vacilo O Vasco É um time Que ele não pode Vacilar Bola sobrou Certinha Para ele Mas não valeu De nada Esse teu gol Ademir Pega essa bola E E fala Irmão Achou que dava Não deu Deu Vasco E aí Teve o lance Que deu o jardim Vou ver se eu passo Para vocês Não apareceu aqui No vídeo Da defesa No final do jogo Que foi assim Pelo amor de Deus Vitória do Vasco Pode comemorar Torcedor Graças a Deus Grande vitória Da gente Grande jogo do Bahia Boa atuação Do Maxime Boa atuação Do time Como um todo Principalmente No primeiro tempo O Vasco Precisa repetir Mais isso Durante a temporada E é isso Abração do Franchi Beijo com nós Fui